Fala pessoal, a principal notícia do Drops de Jogos nessa semana foi o Bundle Beneficiente, Dev Ajuda Dev, o pacotão solidário, feito pela Oi Cab, pelo pessoal da Control Out, por muita gente bacana da cena brasileira de games, e eu fiz uma entrevista exclusiva com eles horas antes do lançamento desse Bundle, que se esgotou em cerca de 5, 6 horas, vendendo aí centenas de chaves, e que estão preparando um segundo pacotão, eles arrecadaram um total de quase 20 mil reais, e eu vou mostrando esses cortes alguns trechos da entrevista que eu fiz com a Cab, com a nossa querida Control Out, o nosso querido Cedric, acompanha aí trechos da entrevista, vamos ver juntos. Você tá em Porto Alegre, você tá num bairro, pelo que você conversou comigo, você não tá num bairro seguro, mas a cidade tá tomada pelo caos, fala um pouquinho como é que estão as perspectivas, quais os seus temores, e como é que você tá tocando as coisas. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente tá, tipo assim, numa área que eu tô falando, assim, algumas quadras daqui estão alagadas, né, a gente tá, tipo, perto, né, só que como a gente mora num lugar bem alto, né, é, em teoria, muito difícil, tipo, a gente estar na mesma situação, né, que a maioria das famílias do Rio Grande do Sul, a gente tá numa situação de privilégio aqui onde a gente tá, né, que é bem alto, né, só que Porto Alegre como um todo, né, a gente tá, tipo, encarando aí uns 60 pra 70% da cidade que tá alagada, né, porque o nível do Guaíba é recente abaixado e voltou a subir, né, a gente tá com notícias do IPH de que na próxima semana, infelizmente, a gente piora, né, essa enchente já supera a enchente de 41, que era a maior enchente registrada do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente tá encarando aí a maior enchente registrada do Rio Grande do Sul, né, isso, em meio a, no sul do estado, né, tá tendo um twister agora, nesse momento, que nunca tinha tido no Rio Grande do Sul, isso depois de ano retrasado, a gente ter o ciclone. Twister é ciclone, né? É, não, twister eu acho que é, tipo, um estágio além do ciclone, eu não sei que... Ah, é quase, talvez quase furacão, então. É, não, as imagens são bem assustadoras, assim, né, então, hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, para o TV, né, só que, infelizmente, isso não significa, obrigatoriamente, um recuo da enchente, né, infelizmente, isso não é exatamente uma melhora, né, claro que dá um alívio pras famílias que estão desabrigadas, né, só que, infelizmente, está muito frio hoje, que é um complicante, né, os abrigos já estão começando a ficar superlotados, né, porque tem muito desabrigado. Gente, tem cidades inteiras, a gente está com mais de 400 municípios, né, 95% da... Desculpa, 85% do estado está alagado, né, a gente tem municípios como é o Dourado do Sul, que está 100% alagado, o Dourado do Sul foi varrido do mapa, né, a gente tem estradas inteiras sucumbindo, literalmente caindo e desmontando. Mussum, né, Keb? É, pontes e viadutos caindo, né, a gente não tem mais aeroporto nem rodoviário aqui em Porto Alegre, né, nem estações de metrô, então, tipo, a locomoção da população no geral. Está cerceada, né, até, tipo, para quem é voluntário, está complicado, né, e a energia, né, física, humana, do voluntariado está esgotando, porque, querendo ou não, tipo, existe um limite, né, a gente está, sim, tendo assistência também pública, isso é importante ressaltar, né, não do prefeito, não do governador, mas a gente tem instituições públicas que estão, sim, amparando a população, né, como, por exemplo, o DMAI está fazendo das tripas do coração no meio da enchente para levar a água encanada para a população, porque a gente ficou em torno de 10 dias sem água, né, aqui no nosso caso, infelizmente, a gente ainda está sem água, a gente é recém-voltada no fim de semana, e a gente voltou a estar sem água, então tem muita população sem água potável, sem água encanada, né, sem poder beber água, a gente está tendo um surto de dengue no meio de tudo isso, né, eu acho, inclusive, que talvez eu tenha pego dengue, porque eu estou bem... Ah, melhoras. Faz uns 5 dias. Nossa. Né, então, porque a desidratação, né, não ajuda, né, então a gente está, tipo, em níveis diferentes, em estado crítico à população inteira, né, tem população que já está sem casa, tem população ferida, tem população adoecida, seja de dengue ou leptospirose, né, infecção alimentar, né, pelas condições de saneamento que não estão existindo nesse momento, né, a gente não tem saneamento nesse momento, né, as ruas estão fedendo, saca? Tipo, o esgoto está subindo em todas as ruas, né, então, tipo, é uma situação crítica, e a notícia que nos apavora é que ainda não tem horizonte de melhora, saca? Ainda não existe, assim, não, mas veja bem, dia X começa a melhorar, a gente não tem essa previsão, a gente ainda está no meio do problema, né, a gente não sabe se a gente está na metade, se a gente está no final, sabe, é desesperador porque a gente não sabe, né, e o que nos assusta também é que como a gente está com as estradas bem limitadas, né, a gente ainda tem uma que outra, os mantimentos estão demorando para chegar, né, os mercados não estão podendo repor, então, até para as doações está ficando difícil, o Correios está fazendo um trabalho ímpar, né, de trazer doações do resto do Brasil, né, a gente está tendo solidariedade, né, do resto do Brasil, das instituições públicas, né, eu fico ressaltando que é importante a gente dizer das instituições públicas para a gente não cair nessa armadilha de dizer que quem está salvando o povo são as instituições privadas, né, na verdade, quem está conseguindo segurar isso é o povo pelo povo e as instituições privadas, públicas que, no fim das contas, é o povo também, né, mas a gente, infelizmente, ainda tem um bom percurso aí pela frente, tá, tipo, bem complicado, desesperador, e a gente está adoecido emocionalmente, né, eu tenho amigos que já tiveram que abandonar suas casas, né, eu tenho amigos muito queridos, assim, que estão abrigados na casa de outros amigos, né, porque, tipo, já ou ficaram ilhados ou tiveram que vazar antes que ficasse pior, né, então eu até estou segura com muitas aspas, né, eu acho que é importante ressaltar, assim, né, que eu estou numa situação de privilégio nesse cenário todo, mas até quando, saca, e, tipo, e quem já não está mais seguro, e quem a gente já perdeu, gente, o número de desaparecidos é muito entristecedor, né, e, assim, e as equipes de resgate estão correndo com isso, saca, não é falta de equipe de resgate, é só que, tipo, a situação em si é inédita para eles, né, é inédita para eles. Ela dá esse caráter assustador, sabe, e a gente não teve investimento da prefeitura que foi alertada, a gente não teve investimento do Eduardo Leite que foi alertado, né, A gente tem pesquisas que datam mais de 10 anos, isso é importante falar, datam mais de 10 anos prevendo esse tipo de desastre, tá, e nada foi feito. O nosso governador queria privatizar o Cais do Porto, o mesmo Cais do Porto, onde está o Muro Mauá, que segurou por muitos dias a enchente de piorar, né, a gente tem parlamentares na nossa Câmara que queriam derrubar o Muro Mauá, isso tem que ser dito, né, então, a gente tem aí um governador fingindo surpresa pela enésima vez, porque a enchente do ano passado não chegou a completar um ano, né, e ele fingiu surpresa de novo, né, ele negou recursos, né, ele investiu 50 mil, 50 mil reais, tá, na defesa civil para contorno desse tipo de situação, isso foi a verba que ele disponibilizou. Ele botou um pix de uma associação de bancos, que é um dos pix mais divulgados para as pessoas doarem, eu fiquei com vergonha, porque eu divulguei. E ele não abriu os cofres do Estado, sabe, então, assim, eu acho que a gente tem que também dizer esses dois contrastes, a gente tem sim instituições públicas, né, servidores públicos, amparando a população, mas a gente tem uma carência, né, a gente tem, tipo, um abandono, né, do governador e de alguns prefeitos. Não são todos os prefeitos, tá, a gente tem, por exemplo, um trabalho muito bonito, muito, muito ímpar do prefeito Vanazzi de São Leopoldo, sai, tem uma mariposa em volta de mim. O Ari Vanazzi, tipo, ele fez um trabalho ímpar em São Leopoldo, tanto que São Leopoldo hoje já está melhorando a situação, né, ela não deixa de ser crítica, mas o prefeito atendeu a população, né, como eu queria ter um prefeito como Ari Vanazzi em Porto Alegre, sinceramente, assim, né, a gente tem aqui um parlamentar que eu quero destacar aqui em Porto Alegre, não é de Porto Alegre, né, porque, tipo, ele é deputado estadual, né, que é o Matheus Gomes, que ele está fazendo um trabalho incrível, incrível, tá, atendendo a população, incrível, incrível mesmo, assim, a gente fazendo parcerias, levando mantimentos para os abrigos, organizando informações, né, atualizando. A gente tem o nosso instituto aqui, o IPH, que também está, tipo, muito importante na difusão de informação, né, para acabar com ruídos também, tem muito ruído que está acontecendo, tem muita fake news acontecendo, infelizmente, né, muito pânico acontecendo, que é inevitável nesse tipo de situação, né, e o IPH, o Metisul e o próprio DMAI, né, estão ajudando também para dissolver esses ruídos, né, para dissolver essas informações falsas, para dar a informação verdadeira, e eles estão fazendo um trabalho, assim, realmente que nessa situação, com a energia que a gente tem para, né, levar informação adiante, é ímpar, sabe, então eu queria, tipo, destacar, assim, que apesar de, tipo, o cenário ser trágico, o cenário ser bizarro, né, é um sinistro, né, é sem precedentes. A gente está, graças a Deus, tendo, sim, né, assistência. Eu diria, assim, que eu gostaria que a gente tivesse tido também a prevenção, sabe, porque eu acho que isso faltou, né, eu gostaria, por exemplo, que o nosso governador e o nosso prefeito não fossem privatistas, não estivessem vendendo o Estado e a cidade para a iniciativa privada, que isso, possivelmente, seria, tipo, uma situação muito melhor, né, eu gostaria, por exemplo, que o prefeito Melo, né, que usou de sua campanha, usou na sua campanha, né, as enchentes que afetam Porto Alegre, dizendo assim, o seu... Alô? A Cabe trabou, né? Não estou ouvindo ele. Ah, é o meu eterno microfone aqui. Exato, a Cabe acabou de voltar. Voltou, voltou, voltou. Você estava falando do Melo, volta lá. É, não, eu gostaria que a população lembrasse do lema de campanha do Melo, né, que se o seu prefeito não está atendendo a sua cidade, troca de prefeito. Eu acho que dá para a gente seguir a risca o que o Melo falou, uma das poucas coisas boas que o prefeito falou, né, porque, tipo, ele usou na campanha dele as enchentes constantes do Estado, né, e prometeu mudar esse quadro. E cá estamos, né, o quadro não mudou, ele piorou, porque a gente tem aí uma mineradora aqui no Estado, né, sugando a terra, né, a gente tem no Brasil, não no Rio Grande do Sul, a gente tem no Brasil um quadro alarmante do agronegócio, tá. O agronegócio precisa ser mais regulado, o agronegócio precisa ser freado, senão essa realidade vai se espalhar e vai ficar cada vez pior no Brasil inteiro, não vai ser só aqui. A gente vai ficar esperando o próximo desastre, a gente não pode, né. O agronegócio é grande responsável disso tudo, né. As madeireiras, as mineradoras, a gente teve não faz muito tempo o Brumadinho, gente. Não faz muito tempo o Angra dos Redes. Se você não sabe como fazer cordas, isso é tudo. Felicidades. As cordas já foram feitas para você. Fora outros efeitos, né, porque a gente está falando muito de redundação, mas tem seca, tem todos os efeitos adversos. Sem contar, a gente foca muito no problema atual, né. Mas aí você tem reconstruções de cidades, você, a Cabe falou sobre a falta de saneamento básico, tem diversas doenças que vão aparecer, então você tem aí muita criança nascendo, então a saúde vai ter que acompanhar para ver quais são as condições sanitárias para receber mais pessoas no mundo. Os hospitais, né, vão transbordar com vários tipos de... Então tem muita coisa ainda. e isso que deixa a gente apavorado, assim, porque o pessoal levou a política como brincadeira. Você vai hoje, você não tem nenhum pudor em mentir, sabe. E se você mente, você vai lá e paga uma multinha de 50 mil. O que é 50 mil para esses caras, né? Então você pode ir num debate, você pode ir na televisão, numa rede social, mente. Não, a gente previniu, sim. Cara, não fizeram nada. E aí vai tudo para essa visão de que é uma calamidade, é uma coisa natural. E existem vários, vários estudos que apontam coisas que você pode fazer para diminuir o impacto dessas causas naturais. Principalmente, o Muro da Mauá. Tem vídeo do governador, vídeo mesmo, dele falando para destruir o muro alguns anos atrás. Então tu vê, é um absurdo. O muro que... Porto Alegre está abaixo d'água, mas o muro que... Barrou a água, né? Curou por tanto tempo, né? Então tu vê, é um... A política não pode ser mais assim, sabe? A política tem que... A gente tem que ter responsabilidade com as coisas. Ah, mas não é hora para encontrar culpados. Cara, é muito a hora de você encontrar culpados, porque... O que vai acontecer agora? Vai acontecer uma total... Um vai empurrar para o outro. E a gente tem uma questão política no Brasil onde as pessoas não sabem qual é o papel do prefeito, qual é o papel do governador. qual é o papel do presidente, né? A divisão, executivo, legislativo. Eu estava vendo, eu não sei qual foi a rede social, alguém mandou um vídeo para mim de um jornalista que perguntou para o ministro. Tá, e qual vai ser agora o papel do governo federal para resolver o problema? O ministro teve que responder, não, olha só, não é bem assim, né? Quem tem que passar para nós as coisas que precisam fazer é o município que tem a expertise local do que está acontecendo que passa pelo governador que chega para nós e a gente abre o nosso papel que é da verba, não é ir lá corrigir o problema, né? Então, tu vê, tem toda uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado agora para não vir com esse papinho de, não, olha só, não vamos discutir culpado. Se a gente não discutir culpado, as próximas eleições vão ser como? O Estado do Rio Grande do Sul vai ter que se reconstruir. E como a Kéber falou, tem cidades, Mussum, Eldorado, teve uma outra cidade que eu esqueci, não sei se é Taquari, que foi uma das primeiras... Taquari está crítico. Imagina, não tem mais o que fazer, você vai ter que construir, provavelmente o governo federal vai abrir projetos... O Lula acabou de anunciar a dívida pública do Rio Grande do Sul está suspensa por 36 meses. Então, é... E junto com isso, agora vai ser um aquecimento econômico, porque vai ter que liberar a minha casa, a minha vida, porque muitas pessoas perderam o caso, né? Sim. Então, vai ter que construir tudo, vai ter um boom da construção civil para tentar ajudar tudo isso. Então, a gente precisa sim... Imagina se a gente não tivesse um governo agora que é um governo que pensa nessas causas sociais, né? Como é que... É, se um maluco andando no jet ski, né, gente? Pois é, Então, a gente precisa pensar nessas coisas para resolver, para construir. Eu quero lembrar, sim, né, para o governador Eduardo Leite que por muito menos a Dilma recebeu impeachment. Pois então. Por nada, na verdade, né? Por um golpe, né? Não, a Dilma estava seguindo a cartilha neoliberal, derrubaram ela mesmo assim. É, é isso que eu estou dizendo, assim. Eu quero lembrar, né, que, veja bem, por muito menos, né, por um menos, assim, tipo, que inclusive foi provado, né, que não era nada, né? Mas, enfim. É, a gente precisa justamente, tipo, responsabilizar, né, os responsáveis, que eles existem, né? Esse desastre não é natural. Ele não é natural. Ele é engendrado, né? Ele foi feito, né? A gente tem aí um quadro de exploração, não só da classe trabalhadora, mas exploração da terra que a gente vive, tá? da classe dominante que é enfreada, né? Ela é desenfreada, tipo, assim, ela não para, né? Ela não tem mais controle. E que se ela não tiver controle, se essa classe dominante não for responsabilizada, não vai ter ninguém para contar a história, né? Porque quando a gente fala, vamos supor, né, que nem o Cedric mencionou, assim, ah, né, que o pessoal está falando agora que não é hora de apontar culpados, quando é que é a hora? Quando não tiver mais ninguém para gritar os culpados? Porque é isso que está acontecendo, gente? Tem muita gente morrendo? E não é... Essa enchente, tipo assim, apesar dela ser histórica, ela não vai ser a última se isso continuar. Isso é o grave. E...